Oi pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer novamente estar aqui com vocês Espero encontrar vocês na santa paz E hoje a gente tem uma convidada especial aqui A Vitorinha Ela perdeu mais um dentinho Vai nascer outro dente, né Vi? A Vi hoje resolveu filmar aqui com a gente E eu estou comemorando também Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da caçadora Com os ajustes que ela tem E também a cronografar ela, né Vi? Você viu o papai atirar, não Vi? Sim! Fez muito barulho? Sim! Ficou batendo muito a vinheta? Sim! Tá bom, pessoal, fica com a gente até o final, tá bom? Pessoal, então hoje a gente vai falar aqui A respeito da cronografagem da caçadora É um pedido que você escreveu muito útil É um pedido que você escreveu muito útil O pessoal sempre me pede Pra fazer a cronografagem da caçadora Com chumbo de um grama Que hoje nós fizemos aqui Passamos ela no cronógrafo aqui Com chumbo de um grama, tá? Vou explicar algumas coisinhas que melhorou nela Você e todo mundo sabe Que o cino defensador é um cino pequeno Ou seja, de 140 cc Na potência máxima ela rende 10 tilos Na potência mínima ela rende 30 tilos Né? Mas isso tem um problema Que dá diferenças de velocidades Com esse novo sistema Do bridge e do martelo A gente não tem mais esse problema Eu vou explicar o porquê Você coloca 250 bar aqui no cimento Você usa a potência máxima nela Ela consegue abrir a válvula Ela abre a válvula, abre a válvula Dando disparos fortíssimos Altíssimas energias E acaba incomodando até os vizinhos Né? Verdade, Vitor? Sim, acho que os vizinhos que estão louquinhos Os vizinhos que estão louquinhos Então o que que acontece? O chumbo de um grama Não é feito pra fazer disparos Assim nessa velocidade em casa, tá? Então passa-se da velocidade do som O barulho é muito grande O supressor não dá conta Mas fizemos do mesmo jeito pra vocês Então de 250 Vou colocar 260 bar aqui De 260 bar até 200 bar Deu 7 disparos 7 disparos paulados em cima da outra Pau, 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 pau Depois eu coloquei mínima E mínima ela deu mais aí 13, 14 disparos Todos os disparos de alta velocidade também Disparos acima de 1000 FPS Deu disparos de 1218 Isso deixa a arma muito estável Muito estável A arma fica muito boa Pra você acertar algo Isso não é verdade, Vitor? Sim, fica muito boa Fica muito boa Então, pessoal O que que acontece? Eu não vi que meu braço Ou a garganta Ficava na frente do monóquilo, tá? Mas se precisar filmar de novo Eu filmo Mas eu acho que não há necessidade Sabe por que não há necessidade? Porque eu não preciso mentir Porque ela faz isso Que eu estou falando pra vocês Sim E com certeza Faz melhor agora ainda Não é verdade, Vitor? Sim Você gosta de ver com o pai tirando? Sim Então, o que que acontece, gente? Na potência máxima Essa arma deu 88 joules E na média Manteve 67 joules Isso com chumbo De um grama Tá? De um grama Isso supera Em muito Em muito Em muita Carabinas de PCP aí Inclusive Supera Armas de fogo Se você pegar Um revólver LR 22 Um 22 LR Ou uma pistola Isso aqui Supera Tá? Essas armas De fogo Curta 22 Isso aqui Mata a pau E você não precisa mentir Que tem vários vídeos No YouTube aí Mostrando isso Tá? Outra coisa que eu quero falar Pra vocês É o seguinte Caçadora é caçadora Caçadora é a melhor PCP do Brasil Tá bom? Valeu? Fica com Deus Chumbo Pro Magno De um grama Tá aqui Chumbo Pro Magno De um grama Caçadora Vamos atirar Em máxima Aqui é o máximo Vamos ver o que Que ela faz 1.330 FPS 1 grama Vamos lá de novo 1.330 FPS 1.375 Vamos de novo 1.380 Vamos de novo 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 2.380 Nossa A gente tá ficando surdo aqui É muita velocidade Ó, tá com 200 bar Tá caindo lá pra 1.338 Vamos Vamos tirar em baixa, tá? Baixa Tá muito barulho 1.070 1.050 1.168 1.130 1.160 É que vai abaixando a pressão Ela vai abrindo mais, tá? 1.182 Tá, ainda tá com 200 Desculpa, ainda tá com 180 bar Cara, isso tudo agora na baixa, tá? 1.200 Ai, 13 tiros já 1.195 Tô ficando surdo 1.214 E de em baixa, tá? Tá em alta não Quer dizer, desculpa 1.200 1.179 1.179 Ó, tá com 140 bar 1.170 1.170 1.169 Tá com 120 bar agora Já deu 20 tiros, né? Tá com 100 bar Tá dando 1.100 ainda Olha só 1.063 1.1005 1.1005 Tá com 80 bar Não compensa Vou dar mais 1.1005 Ok 895 Tá? Como ela tá fazendo muito barulho Você ainda pode diminuir ela A potência dela Ou seja Você retira-se aqui, ó Retira o cano Você lembra que é caçador Você faz escamão, né? Você não precisa ficar com dor de cabeça, não Retira o cano Você retira o cano Tá muito forte Tá muito forte Você não quer uma arma forte? Retira aqui, ó Solta os dois parafusos Puxa pra trás aqui um pouquinho a bucha Ela vai ficar mais fraca Então vai render mais tiro E... Além de tudo Vai ficar menos barulhento Esse aqui é o chumbo de 1 grama Vocês viram que é muito forte mesmo Deu 1.380 FPS de velocidade Então é muita força Tá? É muita força mesmo High 1.380 Low 895 Velocidade média 1.175 E... O speed ia de 485 FPS Do maior tiro pro menor E uma queda de 134 de a média, tá? FPS Tá bom? Vem com o Glow 21 23 28